Silêncio no estúdio por favor Porque se vai cantar o fado O fado do aço Equipa do aço, na conquista do espaço Se tens o que é preciso, segue o carril boy Mas cuidado, isto é still still Devoramos o cansaço, quebramos a leis da física Também as leis do espaço Abaçamos o sol, cumprimentamos a lua E conscientes do tempo que se faz nesta rua Esquecidos por Deus e ignorados pelo diabo Já se eu venho nos pneus, lá vem ele atrasado Lá vem ele atrasado na carrinha do aço Mais uma vez Lá vem ele atrasado na carrinha do aço Com os faróis a romper o espaço Fazem-se ouvir rotações acima de 10 mil Criamos roturas cerebrais, racionais, sociais Estes são os nossos ideais Devolver o querer, como o querer de Deus por aparecer O diabo já nem quer saber Só nos resta perceber, compreender, entender Só há um caminho para prevalecer Boy! Estilo é aço, é suor, é calçaço Estes são os nossos escravos Mano, somos bravos, são as leis do espaço Mas isto não é Beverly Hills, boy Aqui a passadeira é uma via Se queres marcar a tua story Teis de ter mestria em dominar a tua ira Controlar a tua ria Não me deixes ficar fria Pede ajuda à Maria Para superar a tua azia Pois amanhã há um novo dia Boy! Amanhã há um novo dia Pede ajuda à Maria Para superar a tua azia Pois fiz-te as calças, aranjas suadas Coladas o odor do terror da noite passada Fazem delas vincadas Preparadas para para uma batalha Alada, iluminada, honrada Nada, nada, apenas charadas Todo contos de fadas Seis da manhã Ainda com a alma enterrada Sigo mais uma jornada Sem hora de chegada Oh meu Deus! Sol, sol, frio, frio Chua, chua, vento Vendo elementos que apura os sentidos E que ao mesmo tempo ocupam o espaço Dos pensamentos Tornas-te um robôs Dentro de sentimentos Mas não dobramos Nem quebramos, mano Mas não dobramos Nem quebramos, boy Mas não dobramos Nem quebramos, mano Mas não dobramos Nem quebramos, boy Feitos uma liga especial Vindas de um espaço sideral Não perdemos Só ganhamos Som assim denominados Aclamados Vista-me de determinados Revoltados com egoísmo Que triste a ser humano Que ilusão do heroísmo Não passando um mero nano Estamos perto do abismo, mano Estamos perto Estamos perto do abismo, mano Estamos perto Estamos perto do abismo, mano